Jornal da Manhã. A hora do Moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Coçadelo. Lá, 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 tudo de novo. Moção está no ar. Vai daí, espanador da lua. O porro bruto. O mediano é fulereiro. A partir de agora, faça como bufa. Vai espanhando, espanhando. Programa lotado de pegadinha. Já estou. Já quer, vocês vão ver a história. E por que da separação de um casal tão famoso, eles botaram a ditadura no mesmo copo? Armário. Armário, armário. Espera, hein? Alô. Alô, dona Ildete? É. Dona Ildete, você estará participando agora de um sorteio da roleta premiada. Vamos começar a primeira pergunta, girando a roleta. Já vai parando, Hebe Camargo, nossa rainha. Ildete, com quantos anos começou a empenujar a nascer cabelo no sovaco de Hebe Camargo? Eu não estou, eu ouvi falar talvez com dois anos, ou três anos. Certa a resposta, eu dei aqui, dois anos e oito meses e já tinha cabelo no sovaco esquerdo de Hebe Camargo. Parabéns. Parabéns. Relata premiada, os artistas quando eram crianças. Pergunta, com quantos anos, Luan Santana começou a ficar jarolho com os olhos trocados. Desde que não fez há sete anos. Aceitou! Receba os aplausos no nosso auditório. Claro, claro. Antes de dizer qual prêmio a senhora ganhou pela irresposta, o nome da senhora é Ildete com H, né? É. Mas o povo conhece a senhora como canário, né? A senhora é muito amarela, né? Ah, dá pra... Que pariu, filho da... Você não tem vergonha não, seu filho de rap... Vai ligar pra... Que o pôs. Eu não pegaria não! Tchau, uau, 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 almoção! Pegadinha, almoção! Agora eu vou ligar agora. É igual a coicinho de bacuri. É bem... Era o rap de pouco. Alô, tudo bom? Tudo bem. É, você, Messias, é? Sou. Ah, Messias, você tá trabalhando no momento? Não. E o senhor não tira interesse, não, assim, de trabalhar, entrar pro mercado de trabalho, com serviço, emprego, salário, no final do mês? O que era assim? Não, é o seguinte, Messias, é porque eu trabalho numa agência, sabe? Agência de... É na agente. É a agência de trabalho de elite. Mas vamos dizer, o que era o serviço assim? É, a gente tem um que é um trabalho em série de fazer máscara facial, de clariforme, de roedores. Aham. Eu tenho outro, que é para as pessoas que vão trabalhar fora, as mães, que é matador de muriçoca, de inseto, de mosquito da dente, em quarto, de menino novo, sem acordar a criança. Esse aí é um... que até me interessa. Qual? Esse matador de muriçoca, no caso. Pronto, deixa eu botar aqui, Messias, qual é o signo do senhor? Escorpião. Ah, agora eu estou lembrando do senhor, Zeme, senhor, senhor não é o que o pessoal chama dobrado, que já levou dois chifres já, né? É, igual a você. Não, igual a não. Saber, a safada é a safadagem. Seu filho de uma rapada, seu bandido. Com respeito. Com respeito. Com respeito. Com respeito. Com respeito. Bandido, bandido. Respeito a polícia. Vai lá com o papo e vem, bandido. Você não é casada com dobrado, né? Com drobado, seu rapado. Com respeito. Com respeito, que eu sou uma mulher de respeito, uma mulher de... Não sou... Não sou vagabundo qualquer, não, cabra safado. Bandido. Olha aí, gaguejão aí, ó. Bandido, bandido. Bandido. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu. Viva a resenha. Se beber, não dirija. O fenômeno está no ar. Viva a resenha. Tu não são... Exatamente, Luba. Eu quero ver o Piponco. E eu também. Será, hein? Homem. 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 Alô. Alô, Dona Carmen? É, é quem? Opa, é Joseph. Mas o povo me conhece por Jailton. Tudo bom? Jailton. Dina Carmen, A gente está fazendo a pesquisa em todo o Brasil para saber como é que anda o lazer dos brasileiros. No final de semana, o que é que você está fazendo? Dia de semana, no trabalho, se tem algum lazer. Como é seu dia a dia, hein, Carmen? Para mim, eu não tenho tempo nem de respirar. Tem dia. É mesmo? E o final de semana? Entra sábado e domingo, eu não vejo diferença. Parece que o final de semana é pior, que a gente vai organizar o que não foi feito na semana, porque não tem tempo. A solidão, você não sai, porque todo mundo, assim, a dona de casa quer sair, final de semana a gente quer pelo menos sentar numa praça e ficar ali curtindo um pouquinho e a gente, sendo dona de casa, não tem isso direito. Como era no seu tempo de criança? O senhor tinha brinquedinho, tinha videogame, como era o seu lazer? O que é que o senhor fazia? Ah, antigamente criança não tinha, não, porque eu era criança, porque eu lembro do tempo de criança e meu pai botava, era para trabalhar, mas ele, não sei, apanhar algodão, apanhar feijão, plantar, colher o que plantou. Hoje a gente manda uma filha de 14 anos a ganhar a casa, ela diz onde fosse uma empregada. Pois, dona Carmen, eu queria anotar aqui e agradecer, em nome do Ministério do Lazor, a gente que agradece demais por essas dicas que o senhor está dando, uma imensa contribuição para a nossa pesquisa, para fazermos no Brasil um país de todos, viu? Tá, obrigada. De nada. Viu, a conversa estava tão boa, que acredita que eu nem me lembrei de lhe chamar de fubica? Olha, olha, eu não tenho tempo para troca não, se você não tem o que fazer, você procure, viu? Você quer falar com quem, seu c******? Você liga para cá e fica com conversa aí, você está pensando, está falando com quem, seu mero? Eu quero saber se eu posso fazer um freque nessa fubica. Ah, toma, seu c******, o bico é o seio da c******, minha c******, seu c******. É a vergonha, porra. Ah, meu amigo, que é isso? Gostar quanta fome? Oxi. O que foi, hein? Mãe, você, você não vai me pegar para o fubica o quê, c******? Mas fubica não está aí, tá? Dos c******, c******, eu já disse, oi. Mas cadê fubica mesmo? Tá no tubutica. É o ônibus? Como é o tubutica? Ele é o raja-olão, velho? Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. Ligadinha, tu não são. Eu vou ligar agora. Liga lá. Vou ligar lá, é o seguinte, vamos ver se pega. Já que eu tô aqui como ídolo, aliás, que vai fazer. Checa no Lourenço. Igual a gente, se eu ver aqui, está aqui. Homem, homem, homem. Homem. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô? Quem é? Me dê o sinal de fax, por favor. Hã? Gracinha, lixo, eu tô com péssimo. Me dê o sinal de fax. Porra, se eu soubesse pelo menos quem era, tu deve estar ligando pro lado do lugar errado, não? Não, você que não tá sabendo, meu filho. Me dê o sinal de fax. É, e meu telefone não tem fax. Parece que é, porque eu tô dizendo a você. Gracinha, tem o botão verde aí. Aperte pra passar. Sim, eu, criatura. Tu tá ligando errado, eu não tô te dizendo. Ah, marinha, sabe nem mexer. Tu bota um papel, aperta no verde e o fax passa. Você tá falando doido, é? Doido é você, que não sabe apertar aí no botão verde pra passar o fax. Ah, deve ser no seu c*** que deve ter. Ah, eu vou falar com o seu chefe. Já a gente tá perreada aqui querendo trabalhar pra passar o fax. Como é que você é mais educado e não dá um sinal de fax? Agora, você que é o mais educado, você é buzo nosso. Tem o que fazer, não é? Tô, eu não tô passando o fax. Você deve ser de um viado. Não, eu sou trabalhador. Você que não sabe mexer, tira o papel aí pra poder passar o fax. E é? Por que por que você não tira de dentro do c***? Eu mal educado, safado, nojento. Deixa o seu lejado e aperte esse botão verde pra me dar o fax. Do seu ra... Se você deixar, eu aperte. Deixa. O botão verde do fax. Do seu ra... Não, não sou o fax. Aperte. Deve ser no seu... Me dá o sinal de fax. No Brasil, é só moção. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitú. Viva a resenha. Se beber, não dirija. O céu. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Nossa, bela. Lá, 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 lá. Tudo que te não. O céu está no ar. Chama, chama, chama. Chama na grande, papai. Começou na fulera. A partir de agora, o programa Altamente, mas ao menos você participe, me escuta pela rádio afiliada da sua cidade da maior cadeia de um mundo em todo o meu Brasil. E se não for, eu quero que o boy bangalo lhe monta. Você escuta aí também pelo site. Escuta o programa, as pegadinhas. O que perdeu você? Vai lá no site, na moção FM, me escuta. Moção.com.br Hoje é o dia do soldado, meu cara. Ninguém sabe, mas Carniça foi soldado. Ele quebrou a perna e soldaram a canela dele no meio. Exatamente, doutor. Hoje o bicicleta Neco Pinel vai explicar o porquê a queiga de soldado tem mais moral que um presidente. Esse cara... Eu vou ligar agora, maldito. Você não vai ligar lá. Vou ligar lá. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Ana e eu vou dizer que ela demorou pra tendência. Tu, tu, tu... Ei, tu, tu, tu demora tudo. Eu tenho todo, não. Tô deitado na rede, não posso esperar, não. Eu vou pegar... Alô. Alô, é dona da casa, tá? Quer falar com quem? Queria falar com dona Ana, é ela. De que que se trata, meu filho? Ana, tu tá fazendo o quê? Tu não vai atender logo, hein? Ai, agora eu tenho que dar a satisfação da minha vida pra você? O que que eu tô fazendo? Eu sou uma demora dessas, você vai poder tá fazendo a coisa muito diferente. Meu amor, viu? Eu sou uma mulher ocupada. Eu estou muito ocupada. Diga logo o que você quer. Não, quer saber que você demorou pra atender. Tô deitado aqui dentro dessa rede, vendo a hora de tirar os punhos. O que que eu tô falando, me diga? O Gerald, mas o povo só me chama de nanã. De que que se trata? Diga logo, eu tô muito ocupada. Não, nada não. Eu tô em crise com uma demora dessas, é sua, viu Ana? Eu filho, eu tenho que fazer. Ninguém pode tá ligando pros outros, dando o trote não. Eu já pego aqui seu nome e tudo, viu? Dê-se a respeito e me respeite. Oh, demora muito. Eu vou lhe dar agora, eu quero ver o que pouco. Exatualmente, doutor. Pega. Eu vou lhe dar agora pra ali. E dizer que ela encomendou uma galinha roubada, sabe? Só pra fazer uma centena. Uma galinha. Alô. Alô, opa, quem fala? Quem tá falando? Opa, eu tô aqui com a encomenda da senhora pra entregar. Ah, é dona Lícia, é? É. Dona Lícia, o negócio da encomenda, eu posso entregar aí? Nem aqui em casa não. Não é dona Lícia que tá falando? É. Aí como é que eu faço pra entregar essa galinha, hein? Pra quem é essa galinha? A senhora não encomendou as galinhas, foi? Aí a gente já roubou, tá entendendo? Eu queria saber qual é a hora que entrega. Quem é que tá querendo esse dia de galinha? Tu, tu não pediu pra gente roubar as galinhas? Eu roubei, agora eu quero o dinheiro. Bate a respeito, cabra sem regões. Vai pra minha cara. Me respeite, quem bota comida na sua mesa é só eu, viu? Bate a respeito, é Mariano. Cabra sem regões, tu fica ligado pra cá. Mandou roubar e não quer pagar, né? Bate a respeito, tá pensando a minha cara por voar aqui aqui. Vou ligar lá pra polícia, viu? Tu tá querendo ficar com esse minhete? Tu é ladrinha de galinha, né? Ladrinha de galinha é tu? Eu vou lhe denunciar como compradora de produto roubado. Você quer dar sua c... Só falar que eu tô que fazer, não, pô, pô. Oferecimento Lama em Fortaleza Rápido, prático e saboroso Pronto em três minutinhos SP Combustíveis Confiança em todo lugar E Pitu, viva a resenha Se beber, não dirija Eu vou lhe dar agora Exatamente A Manuela Vou dizer que ela enviou aquele gemidão do Zap Zap Alô? Alô, Manuela? Ela sim A gente tá olhando aqui que a senhora tá mandando muito aquele gemido do Zap Zap pro povo Eu não tô nem, meu querido, nem Zap eu tô tendo É porque reclamaram que a senhora tá mandando muito aquele gemido, sabe, do Zap Zap? O meu chip que tinha escorre, tinha... morreu, ficou sem funcionar, parou total Eu não tenho o Zap Zap A senhora mandou pra várias pessoas Não, pode ser outra pessoa, não sou eu não Mas cê sabe o que é, né, Manuela? Aquele gemidão que a pessoa dá o play aí pensa que é outra coisa A mulher fica gritando Não, eu não sei nem do que cê tá falando Eu não sei disso, não Não sei, não, sinceramente Não sabe o quê? Decide enviar esse tal de Zap Zap Não tem nem noção do que é isso Mas Manuela, tu garante? Garanta você, como não sou eu Mas como é que cê manda ver esse gemido pro povo, hein? Pode estar usando aí um número aí, o meu, algum, alguém, mas eu mesmo não Eu só queria que a senhora não mandasse mais, tá certo? Como é que eu não posso mandar, que eu nunca mandei? Nunca? Eu nunca mandei E como é que o povo recebeu aí do seu telefone? Não sei quem, não sei de onde foi que saiu a sua saída E a gente vê aqui no sistema que esse gemido é até seu, viu, Manuela? Que cê fica gemendo como se tivesse assim com dor de dente Ah, mas você tá, você que tá, você que tá querendo ser Imbécil, né não? Imbécil, né? Acho que é você que tá sendo imbécil Porque pra você ligar, pra ir com a imbecilidade dessa É você, você vai procurar o que fazer, seu cú Ó, o gemido é esse aqui, eu vou botar baixinho, tá vendo? Diz que isso aí é você com prisão de vento no banheiro Ah, pra caralho Cerra essa casa Prisão de vento, hein, cara? Tchau, uau, 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 almoção O fenômeno está no ar Brigadinha do Moção É, tá aqui ali Ai, deixa na orelha, viu Vamos ver agora, se prepare Que eu vou ligar agora pra netinha Netinha? É, vou perguntar por que que ela tem tantos seguidores Olha, vamos ver, se ela Dona netinha, se você tem tantos seguidores Nas redes sociais Será? Homem, home, home Alô? Alô, quem tá falando? Eu não sei não, não sei quem é Não sei nem quem tô falando Dona netinha, vem aqui das redes sociais A gente vê aqui que a senhora tem muitos seguidores O que a senhora fez pra ter tantos seguidores? Seguidor de quê? Que segue a senhora Não, quem me segue, quem me segue é meus anjos É meus espíritos bem-aventurados Mas eles ganham oração, né? Não, né, quem é seguidor em redes sociais Tem mais de um milhão de seguidores A senhora que segue aqui, você Ah, então você tá comigo não, deve ser outra Eu não, deve ser essa não Tô entendendo não E o pior que não entendo, não tô entendendo é nada Porque eu, sei lá, como é que vai seguir gente pobre? Que cai, andar seguindo gente pobre pra quê? Tu que pensa que é pobre Com a ruma de seguidor dessa, a senhora tem muito dinheiro Isso é bem mentira, essa besteira ré Quem foi que inventou essa besteira ré? A gente tem os dados tudinho aqui da senhora Ai, vai Pelo amor de Deus, tá? A senhora não sabe nem que tem um bocado de seguidor desse Quem me segue é meus anjos, viu? Não, eu sei que tem os anjos, mas a senhora tem mais de um milhão de pessoas seguindo a senhora E quem é essas pessoas? Fala pra dizer o nome dessa pessoa Você sabe ao menos quem é? Porque eu não tô sabendo dessas pessoas não Porque a gente pobre, quem é que vai atrás de seguir gente pobre Feito com essas besteiras? Olha, de um milhão, quinhentas mil segue a senhora todo dia Pior, quinhentas mil, aí é doido mesmo, né? Fala, meu Jesus, tenha misericórdia Netinha Melho segue você quando tu tá fazendo as lives Mostrando tudo em ao vivo nos stories Eu tô da igreja, graças a Deus Eu tenho Deus na minha vida Eles são da internet, eles veem tudinho da senhora Jesus te repreenda, satanás Jesus te repreenda, satanás Jesus tem poder, viu? Agora, quando tu ficou sem tomar banho Eu vi, foi umas moscas que seguindo Aba, seu c***, que aqui não tem quem queira não Só os fomentos, viu? O felo da c*** Ah, seguiu o inferno, que lá é seu lugar, tá bom? Seu amaldiçoado Tô muito bom, hein? Quem tava ali seguiu No Brasil é só moção A hora do moção Oferecimento Lama em Fortaleza Rápido, prático e saboroso Pronto em três minutinhos SP Combustíveis Confiança em todo lugar E Pitu, viva a resenha Se viver, não dirija Moção Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Chama, chama, chama Chama na grande, papai Chama na grande Bota pra descer a partir de agora O programa só humilha a pipoca Todo mundo mais animado Do que a mosquita em pereba É, você pode acompanhar também o site E aí ouvir as pegadinhas Ouvir os quadros A fulera Moção.com.br É hora, Marcia Hoje é o dia do voluntariado Um alô aí pra você Que é voluntário É o Corno Garçom Entrega sua mulher de bandeja Pro Ricardão Víssima Mas também é o dia do bancário Pensa num negócio Que eles não gostam É quando você diz Que vai depositar Na boca do caixa É verdade E hoje também é o dia do avicultor Um profissional que trabalha com penda Hoje também vocês vão descobrir Por que é que a gente Sempre escuta o áudio Depois que grava Sempre tira o extrato Sabendo que não tem dinheiro na conta E sempre dá uma olhadinha pra trás Depois que arreia a mercadoria Pergunta sem resposta Eu vou ligando agora Daquele jeito Só na hora Eu quero ver se pegar Eu vou ligar agora Atenção Pra Wanda Eu vou dizer que a internet tá lenta Fica reclamando com ela Wanda Alô? Alô Wanda? Eu? Wanda O que é que tá acontecendo? Que a internet tá lenta, hein? Eu não sou tanto de internet, não Aí como é que eu faço? Eu tô tentando baixar aqui Aqui, ó Aí tá lenta, sabe? Olha, eu não sei Eu não tenho nada com internet Tem internet na minha casa? Tem Mas não é você que a gente tem internet, né? Eu não Porque na minha casa não tem internet Eu nem internet eu tenho Eu não tenho nada a ver com internet, não Eu sei que você não tem aí Mas porque você fornece a internet Aqui em casa Tá muito devagar Olha, fala aqui com a menininha Com... Pera aí Alô Amigo, se esse vice continuar uma porcaria Eu vou cancelar, viu? Vocês quem, cara? Você tá falando com quem, maluco? A internet de vocês é muito ruim, viu? A internet de vocês o quê? Tu tá ficando maluco, rapaz? Que internet tu quer? Vai ter uns internetão aqui, não, doido? Que tu tá ficando maluco? Tá falando com quem, cara? Rapaz, dá teus pulos aí Porque a minha internet tá lenta Que f... Que do internet Quero saber de porra de internet Tu, doido Que que tu é... Tô falando com quem, maluco? Que hora você acha que vai melhorar Essa internet, hein? Vai, 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 vai Rapaz, meu amigo Vou ter mais o que fazer, rapaz Vai procurar Não, porque eu acho que você Tá pegando a minha internet Tá ligado pra quem, cara? Pro provedor de internet Que vocês são Internet o quê, cara? Tu não mexe com internet, não Doido, tá ficando maluco, hein? Rapaz, tu é um técnico muito fraco Você não sabe nem mexer com internet Tá, vou ajeitar a tua internet Pode deixar que eu vou ajeitar a tua internet Daqui a pouco Pode ajeitar mesmo De que eu boto um negócio na sua mão, hein? Não tem o que fazer, não, cara? Vai cuidar da tua vida, Zé José Era um pendrive, Zé Rodela É um nome bonito, Zé Rodela E agora eu vou ligar pra Alvira Eu vou dizer que ela, assim Não tá indo pra reunião Tá tendo as reuniões muito importante Ela vem nuca É a замita Ám, úm, ám Ô alvira Ô Ô Palvira, tudo bom? Tudo bem erhaltene Eu tô ligando pra senhora A respeito da reunião O que acontece aqui é que as pessoas marcam, né, e vocês comprometem para vir, mas que agora não vem para uma reunião. Que reunião? É, se a reunião são marcada e tudo botado em relatório, a senhora não compareceu, é problema de saúde, é? Eu não tenho nenhuma reunião marcada, meu filho, eu não conheço nem, de onde é que você está falando? Eu trabalho aqui no atendimento. Que atendimento é esse? Atendimento das reuniões, dona Alvira. Essa reunião é, se eu não tenho uma, não, meu filho, eu não conheço nem uma reunião, eu nunca fui chamada para reunião. E o pior é que na ata consta que a senhora já recebeu vários convites, já. Eu acho que você está ligando enganado. Está no nome da Alvira, que a senhora, a senhora não está sabendo, não? Não, não estou sabendo de nada, se tem EF, se chama, não estou sabendo de nada. Olha, se a reunião é dos vaqueiros aqui do município, que eles reúnem todo fim de tarde, o gado, todo dia em vaca leiteira, aí deram falta da senhora, que a senhora nunca está no meio. Pois é que, ó, estou aqui com o celular, estou gravando, viu? Diga, 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 diga o que você está nesse instante comigo. Leva a parente a sua para a reunião. Leve a sua mãe, que eu sei que você está de reunião de vaca, mas vaca é sua mãe, leve. Eu estou gravando tudo que você está falando aqui no telefone, que coisa feia. E a gente tem um telefone de casa para vir para a gente estar chateando. Não, Alvira, foi tu que ligou para mim, pedindo para participar. Eu, eu liguei para você, esse é o caba-chapo. Aqui, estou gravando aqui no meu celular, vou levar já para telemar, para telemar puxar e lhe lascar no processo. Alvira, a partir de hoje, se eu esqueço, é meu número, viu? O telefone, o telefone é fixo, meu filho, não tem nenhum, nem nenhum seu, meu filho. Depois você, tchau e beijo e vá para o inferno. É demais, é demais, viu? Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Eu vou lhe ter agora para a Beth, eu vou mandar assim uma carta para a Brasília. Exatamente, doutor. Uma carta para a Brasília, eu vou querer saber o que é que ela quer que eu bote nesta carta. É isso? Homem, homem, homem. Alô? Opa, Beth, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ei, Beth, a gente está aqui do sindicato, a gente está mandando uma carta para a Brasília e a gente gostaria que você dissesse alguma coisa representando a população do que você gostaria que os políticos fizessem pela população. O que é que os políticos pudessem fazer pela população? Ah, você quer que bote o que nesta carta? A minha opinião é para tirar o presidente, entendeu? Ah, o que é que está afetando mais o povo, hein? É o desemprego, tudo, tudo, está errado tudo. Acabar com o Senado, dar uma explosão dentro dele do Senado. Passamos com os deputados, com uma bomba. Seu marido está desabafando aí, né? Aham. Mas sempre que tu tenta dizer a tua opinião, qual é? Na minha opinião só, né? É. E botar mais emprego para o pessoal brasileiro, que estão tudo passando fome no mundo. Beth, eu gostei. Você falou muito bem, conhece muito de política, né? Você é da área? Eu conheço, mas não sou da área da política, não, homem. Eu sou uma dona de casa, que vivo na minha casa todos os dias, viu? Tá certo, Beth, mas aproveita. Você acha que é só isso que precisa mandar para os políticos? Ó, e se a gente for falar, o dia todinho tem mais coisa, então, até agora está bom. Viu por hoje? Tá certo, Beth. Ó, e muito obrigado e por ter participado. A gente vai lhe dar um brinde, que é um sabonete. Para você tomar um banho, para você ganhar uma gelinha, né? Esse aqui é um sabonete, está vendo? Depois de tanta conversa, você está falando no final disso, olha. Ó, Beth, mas foi tu que ligou para mim de manhã, viu? Eu liguei para a espada e me conhece. Pia, que eu liguei. Pior é, é tão tal que eu não liguei hoje para ninguém. Que nem bônus tem. Nem para mim, irmão, liguei hoje. Que safado. Ó, bicho, desnaturado, nem para ligar para a espada. Bicho, safado. Ó, porra, bruxo. Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. É de conforça, a medida é toda. Eu, eu, sério, eu vou lhe dar agora para a Lena. Eu vou dizer que a gente tem um resgate para fazer. Exatamente. Negócio, negócio é sério. Não, não, não. Fresca, não. Se é fresca, é fresca. Mas não fresca. Alô? Alô, Lena? É. Ei, Lena, a gente tentou de todo jeito aqui resgatar ela. Aí a gente não conseguiu, não. Mas a gente tentou, foi muito. Aí por isso que eu estou ligando. Tu tinha combinado, não foi? É, eu quero saber quem é você. Tu não tinha falado para a gente resgatar? Resgatar o quê? A gente fez de tudo, Lena. Eu e minha equipe todinha, mas a gente não conseguiu resgatar. Resgatar o quê? Eu sei que você sabe o que é, Lena. Você não esperava sair notícia, mas tu sabe, não é? O que é, hein, moço? Ah, você está meio assim nervosa. Você ficou meio sem reação, não foi, Lena? Foi, moço. A gente se esforçou demais, viu, Lena. Eu e minha equipe todinha, o povo aqui foi invocado mesmo. Vinte e quatro horas, a gente tentou resgatar a pessoa, mas não conseguiu, não, viu? Sim, e a pessoa que está aí é quem? Não é a pessoa, não. A notícia é com você mesmo. Sim, qual é a notícia? Que a gente tentou resgatar, mas a gente não conseguiu. Resgatar o quê, pelo amor de Deus? Tua beleza. Infelizmente, ela morreu e a gente vai ter que botar ela no escuro. E a sua mãe está como? No seu rosto, bota no seu c... Sua boca, onde couber no seu c... Onde couber, você bota, sua filha. A sua mãe, hein? É, banca de ar. No Brasil, é só moção. A Hora do Moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se viver, não dirija. Pulsão! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. Pulsão está no ar. Adianta a pulsada! Chama, chama, chama na grande, papai! Começou na fuleira, já perdi de agora. Quer participar, quer mandar fuleira, quer acompanhar a bagaceira. O zap zap é oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes. Fiquem por dentro. Feito o dedo de profetologia. Que é notícia fuleiragem. Muita pegadinha pra você. Se acompanha também os quadros. A resenha é toda também. É, mamãe, toda também no site. Moção.com.br. Começando notícias. Em Belém, o homem propõe troca de casal a um policial apaisana e eles acabam trocando. Tiro. Pé de bala. Mais uma notícia. Em São Paulo, o motorista que sofria de efeito sanfona é contratado por banda de forró. E a enquete de hoje, o que é mais perda de tempo? Entrar na loja e ficar dizendo, tô só dando uma olhadinha ou deixar a luz da sala acesa pro ladrão pensar que tem gente em casa? Eu vou lhe dar a hora de com força, a medida é toda. Cláudia, você que ela ficou de falar sobre a primeira vez dela. A primeira vez. Misadualmente, doutor. Alô, é você que é Cláudia? Sou. Opa, Cláudia, rostém, é que você ficou de lidar pra mim e não ligou até agora. Eu tô lidando pra saber sobre a sua primeira vez. Pode ir falando que eu vou anotando. Primeira vez de quê? Eu não sei não. Disseram que você ia dizer assim, falar sobre a sua primeira vez, né? Não, não sei nem o que é isso. Você vai falando sobre a sua primeira vez que é pra um trabalho. Aí eu vou anotando os detalhes de como foi, entendeu? Mas eu não sei sobre o quê, meu amigo. Primeira vez de quê? Ah, o senhor tá rindo, acho que o senhor já sabe. Eu que não sei. Ah, eu também não sei. Que eu nem sei, eu não tô entendendo nada. Pois é, porque eu disser que você queria falar sobre a primeira vez, aí eu ia anotando pra passar pro computador. Eu achei que era alguém com sacanagem com a minha cara, sabia? Tu tá com vergonha? Tu não quer dizer não, né? Não, que eu não tô entendendo nada. Esse negócio de primeira vez. Ah, primeira vez. Tu foi urinar em cima do formideiro, aí levou uma ferroada na garupa. E o que você levou na bicha feia sua? Quantas vezes eu... Você não tem vergonha na cara não de ligar pra casa com sacanagem não, bicho irresponsável? E? Tem vergonha na cara não? Chega, é piga. Bicha feia sua. E agora eu vou ligar daquele jeito, é pressão, hein? Exatamente. Irineide, eu vou perguntar se ela fez uma caridade ouve. De certo, ela só escuta brega às 5 da manhã, nas alturas, nas alturas. Oi! Opa, a Irineide tá falando? É isso. Ô, Irineide, a gente tá fazendo aqui uma pequena pesquisa pra saber. Assim, as pessoas que gostam de fazer a sua caridade, cê gosta? Eu pudendo, quando eu não posso, eu não ajudo. Na semana eu posso. Você já fez hoje, já, uma caridade? Ah, eu faço, sempre. Chega uma pessoa com fome na minha casa, eu dou comida. Eu pudendo ajudar, eu ajudo. Assim. Ah, só, parabéns, hein? Mas por que cê tá perguntando assim? Se a gente tá rapidinho, dona Irineide, pra pessoa fazer alguma caridade no dia de hoje, entendeu? Não, eu já fiz, eu doi assim, pra criança esperança, eu dou. Já nesse mês, já doeu, já doeu, já botei dinheiro, sabe? Eu dou, assim. Ah, mas eu queria, por exemplo, dona Irineide, a senhora ainda hoje, criar suim de cupim aí dentro de casa, pra comer essa sua radiola. Tentei que aguente ser ouvindo brega às 5 da manhã. Ó, tu criei vergonha, e você sabe ligar pra pessoa, e no macaco deixe jeito não, viu, seu... Só é vergonha. É doação. Este... Bastou da lenda pro ano. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em 3 minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. O fenômeno está no ar. Pica, diga, como são. É, dito força. Se não for, eu vou lhe dar agora, daquele jeito, pressa a murcha. Exatamente. Eu vou lhe dar pra Silvânia, tá aqui, ó. Não falei pra Silvânia. Eu vou dizer que vou cancelar o cartão dele. Não dá tanto trabalho cancelar o cartão. É. Alô. Ô, Silvânia, eu sou atendente. Eu vou precisar de alguns dados pra cancelar aqui o seu cartão. Pode ser? Não, não pedi cartão, não. Não, porque o senhor pediu pra cancelar. Não, pra cancelar o cartão? Que cartão? Não, Silvânia, porque a senhora pediu pra cancelar. Agora tem que dizer algumas palavras-chave pra constar aqui no cancelamento. Qual é a sua cor preferida? Qual é? Cancelar o cartão? Confirma, é por segurança. Você cancelou quanto? Não, não sei como é, não. Qual é a idade de Silvio Santos? Eu quero saber esse cartão. De que é esse cartão? Quanto é o quadrado da hipotenusa? Também não. O nome do seu gato? Gato aqui tem gato que negreja. Não tem nome nenhum, nenhum não é meu? Qual é a bebida preferida? Eu só gosto de beber água. Ó, vai estar perto de cancelar. Vamos confirmar seus últimos dados pra ficar com segurança. Não, mas eu quero saber esse cartão que vai cancelar. Cartão de quê? E não cartão de bolsa, tenda. Você não vai ter mais direito não, viu? Vá pro inferno. Não pode usar sem ser. Ah, cachorro. Vai tomar no... Acaba sem vergonha. Filho de uma égua. Eu não vou mais cancelar o cartão. O cartão do seu... Acaba, filho de uma égua. Cachorro. Foi tchau, viu? Que tchau o quê? Acaba sem vergonha. Cachorro. Beijo. Vai dar beijo na... Que lhe pariu. Dois. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Pegadinha do Moção. Daquele jeito, eu vou ligar agora pra Vânia. No grau. Só apagar o grau. Eu vou dizer que ela pediu o Uber, sabe? Eu vou dizer que ela pediu o Uber, que é ganhada. A região, manda a sua também. Mandou aqui, eu vou testar. Alô. Dona Vânia, está falando? É. Dona Vânia, é sobre uma corrida que a senhora pediu aqui no Uber. A senhora já está no local? Não, eu não pedi corrida não. De carro, pedi não. Eu já conheci a senhora, dona Vânia. Uma vez eu fui aí, a senhora pediu a corrida e até não pagou. Você se confundiu, é outra pessoa. Mas foi esquecimento. Não, me respeite. Me respeite, que você desculpe que não sou eu. Foi aqui no Uber, está dizendo que a última corrida da senhora foi para uma caixa de massagem, é? Me respeita. Eu tenho muito o que fazer, seu vagabundo. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho. Existe tempo que você está ligando para mim, você caça outra pessoa da mesma lara de você. Eu não estou nem aí com o motorista. Ah, tu desiste, mas tem uma pedazinha para o motorista, né? Me respeita. O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitú, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Yo, baby. Chama, chama. Chama da grande, papai. Olha, me xinga. Começou na fuleira. A partir de agora, você já sabe. Pode participar pelo Zap Zap, mandando sua filmagem. E mandando sua pergunta é o oito cinco. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Meia nove duas vezes. Também pode ir lá no site. Perdeu alguma coisa? Algum quadro? Algum programa? Alguma pegadinha? Vai lá no site. Oção.com.br. Programa de hoje. Atenção, mídia, pipoca e notícias chegando pra você. Atenção. Oção notícia. Em Goiânia, a adolescente vira costureira graças à tesoura que médico do SUS esqueceu no bucho dela. Em Miami, em Miami, Colveiro se nega a enterrar a sogra e diz que quem enterra fezes é gato. Daquele jeito, só humilha a pipoca. Se pega... Chama, chama. Alô? É Divaldo? Diga. Tudo bom? Quem é que está falando? É Félix. Tá o que aí, Félix? Não, você trabalhava como vigia, não era? É, positivo. Mas Divaldo, como você já trabalhou, é uma pessoa do ramo, de confiança. Aí eu queria que você indicasse a alguma pessoa, tá entendendo? Aqui é uma pessoa do futuro que eu conheço. Um de Itatut trabalhando por fora e outro trabalha na prefeitura. E tem um vagabundo mais perdido. Ah, né? É. Você tem alguns vivos, né, de volta e dorme a noite todinha, né? Muito bem. E tem dois tipos de trabalho de noite e ganha mais. Aí de dia passa o dia na cachaça, aí quando é noite de dia tá com sono. Positivo. Aí eu só queria que se fosse um cabo direito, né? É certo. Aí você não conhece ninguém, não, né, de volta, pra indicar? Aí é por isso que eu não informo ninguém. Nenhum gato que você dormiu que lhe azunhou, você não dá pra indicar? Dá nem pra indicar o gato, não, né? Caba sem vergonha, vá ligar pra casa da rap*** da sua mãe. Ou da sua rap***. Manda saber se sua rap*** tá rodeada de macho. Que é o que você quer. O que foi? Manda saber se ela tá rodeada de macho. Viu, Caba sem vergonha? Que respeito. Seu ladrão, você é ladrão fino, procurado pela polícia. Seu b****. Que respeito comigo. Que respeito, rapaz. Tenha vergonha. Eu vou ligar pra polícia. Hã? Rap*** de corno. É isso. Caga bom. É machoinha de gato. Ê, filho. Inclusive aqui não tem nada pode não, viu? Tchau, tchau, tchau. Brigadinha, como são? Ligando agora, eu quero ver o pipoco Alô? Alô, Dom Saúde? Quem, fala? É o seguinte, eu tô fazendo cobrança agora, sabe? Cobrança de que, ô? É de uma conta, tá lembrada não? Ah, pra lá. Tá enchendo o saco? Não, sério. Esteira, conta de que? Eu devo a quem? Pra tá cobrando de que? Não, escuta, é porque eu mandaram olhar pra senhora pra saber quando a senhora tá pensando em acertar essa conta. Pagar o que? Se eu não tô devendo a ninguém. A quem é que eu tô devendo? Mas é a senhora que tá dizendo que não deve. Mas eu tenho como provar que a senhora deve. Pois diga aí, quanto é o débito que eu devo? Ô, Dom Saúde, minha função não fica além de nada pra me ganhar. Não, minha função é cobrador. Chega na casa da pessoa, de quanto tá tá devendo, cobra cabouço. Porque eu sou brabo, tá entendendo? E eu também sou. Eu também sou pau de daí doido. Ah, pois é. Nós vim de lá pra cá. Não, ôi. Só pra parada, venha. Não, mas nem com a senhora não, Dom Saúde. Eu digo assim com as pessoas, sem vergonha, cabra safado. Mas, senhora, eu conheço a senhora de muito tempo e sei que a senhora tá devendo, mas vai pagar. Mas eu não devo. Ah, Dom Saúde, eu não queria dizer não, mas eu tô achando assim. Eu tô achando. Tá achando, tá querendo me enrolar, viu? Enrolar é você que quer me enrolar e vai pra baixo do inferno. Ei, você é roxinha, é. Que, seu covo? Que é isso, roxinha. É, é tua mãe. Porno sem vergonha. Eita, cabarela. Vai puxar no saco. Vai dar o f*** fresco. Espera. Bicho vagabundo. Você que tá pensando o que, hein? Tô pensando o que? Você que tá pensando o que, vagabundo? É o que? Vagabundo. Come roxinha aí, come. Vai, dá o f***. Eu liguei pra cobrar a roxinha. Chama ela aí, que ela tá me davendo. Homem, vai encher o saco de um cego. Por que chama ela de roxinha, hein? Vá pro inferno. Oferecimento, lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Fica, viva. Tu não são. Liga, agora é bem ligado. Um, 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 um. Pega. Alô? Alô, quem é? Gostaria de falar com quem? Ah, com o senhor, vando. É ela que tá falando? Ei. Ah, a senhora já deve estar sabendo o que é. Aí o comentário já tá no meio do mundo. Eu queria só saber o seguinte. Se foi realmente a senhora, diga logo, por favor. Ó, meu senhor, o senhor quer saber de uma coisa? Cara, eu quero saber que a senhora me explica o que é que a senhora tá falando de mim. Não sei desses afazeres aí, não, viu? Isso aí não é comigo, não. Eu sou uma mulher de responsabilidade. E aqui em casa não se passou isso, não. O senhor procura outra pessoa. Mas a senhora quis, eu posso levar uma pessoa em minha casa da senhora pra provar que a conversa saiu daí. Olha, coisa aqui não houve isso aí, não, viu? O senhor me desculpe, mas procure outra pessoa, outro número que tá errado. Deram errado, viu? Eu quero que você entenda o meu lado também. Não quero conversa, não. Por favor. Viu, por favor, isso aqui não aconteceu. Não aconteceu esse assunto aí, tá me prejudicando, né? Vou desligar o telefone, porque aqui em casa nós não somos pessoas pra isso, não. Mas, Giovana, você não sabe nem o que aconteceu. Não, não sei mesmo, não. Se não houve, como é que eu vou saber o que aconteceu se não houve coisa? Você fez isso comigo, hein? Por quê? Me diga alguma coisa. Eu fiz o quê? Ai, Giovana, você fez uma coisa muito errada. Você não devia ter feito isso comigo, não. Errada, não, porque eu não fiz. Se me denunciaram aí, usaram meu nome. Não houve isso, meu amigo. Mas que porra, a senhora espalhou as conversas. Mal isso, do mundo a meu respeito. Mas que conversa é essa, meu amigo? Isso não houve, não. Eu vou já ligar pra minha pessoa que está trabalhando lá no fórum, pra ela entrar em contato com você. Pra você ir pra lá, vai pra lá. Oi, Giovana, até que eu diga o nome que disseram que está espalhando isso aqui. Que nome é? É Giovana Fofoteira. Até que o nome espalhou. Vai, vai, vai. Ei? Essa pessoa que ela... Sabe mesmo, eu não vou nem lutar de novo pra essa fofoteira. Lega, 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 lega. Eu não gostou muito não, ela. Homem, 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 homem. Alô? Eu sou também fofoqueiro igual ela, né? Vai tomar no centro do c... Filho de ra... Chamam ela de rádio, né? Se você quiser resolver, eu cubi tudo na barra, filho do manhã. Rapaz, tu fala demais, né? Meu saco, mano. Quem tu vai contar duas na sua mãe, filho do manhã? Chamam ela, fuchoteira. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Brigadinha, do Moção. Agora eu quero ver, poupa. Liga lá. Liga lá, eu quero ver. Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Val. Isso. Dona Val, eu respeito um convite, um protesto que a senhora fez. Eu quero dizer que eu não vou, não, viu? Não, meu filho, nós estamos sabendo disso, não. E tem que ser ligado, convidando o povo. Eu não sei, não, meu filho. Não estou sabendo de nada, não. Mas quanto que é aposentadoria, é? Mas ninguém ligou daqui, não, meu filho. É engano. Você deve ter se confundido. Não foi aqui, não. Minhas caras, o protesto que vão estar fazendo em vocês aí o que é, hein? Eu não sei, não. Pega, mas... Como é a história? Mas é que vocês vão protestar. Fica ligando pra gente, por quê? Quanto eu estou a zinhar de que liguei esse protesto aqui em Paquinhos. Mas você ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo. Eu mesmo não liguei pra ninguém, não, felizmente. E tá ficando é doido, hein? Mas a senhora acha que tá caro os ovos? Ah, minha nossa senhora, eu, 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 uma pessoa de 80 anos, andar com a c*** faria dessa. Que vergonha, rapaz. Minha senhora, eu estou perguntando se os ovos estão caros. Vá pra baixo da Ego, seu Baitola. Ou de galinha. Dá-se a respeito, filha da p***, sem vergonha. Me respeita, vagabundo. Só sério, minha senhora? Me respeita, vagabundo, sem vergonha, viado, sem vergonha. Você, a favor, é contra os ovos. Ó, vá tomar no c***, seu viado, Baitola, filha da p***. Ó, colesterol, minha senhora. No Brasil, é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E, Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Moçadeira. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Oh, baby. Chama, chama, chama. Chama da grande, papai. Começou na fuleira. A partir de agora, todo mundo altamente marromeno. Se liga aí no PS do rádio, está ouvindo pela internet o programa lotado de pegadinha até uma hora. É verdade. Vai ter ouvido pegadinha, quer ouvir os quadros do programa Moção FM, vai lá no site. Moção.com.br. Não, zap zap, é oito cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes. É verdade, Carlinhos. Hoje também, como é o dia do nutricionista, cês vão conhecer a carne que não gosta de Bruna Marquezine. É o contra filé. É um contra filé, né? E ainda, dicas para emagrecer da nutricionista Hilda Esmeril, ela dá uma dica para emagrecer. É o seguinte, botou na boca, gostou, cuspa, que engorda. Hilda Esmeril. E agora eu já vou chamar daquele jeito, é de conforça. Só na voreia. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom, o quê? Ah, é porque eu queria falar aí com o Joel, mas é você? É ela mesmo. Quem tá falando aqui é Joel. Quem é Joel? Ah, você não tá lembrada de mim, não? Não. Ah, então, deixa para lá. Ah, é porque eu liguei pra dizer um negócio aí, mas eu não sei o que eu digo. Meu querido, diga o que é. Ah, é porque é o seguinte, é porque o que eu vou falar é tão sério aí. Eu não sei o que eu digo. Seja o que for, diga. Então, calma comigo, Joel, mas porque o problema é que eu não sei o que eu digo. Pois diga, meu querido, diga. Ah, acho que eu não vou dizer não, porque eu não entendo o que é que você tá assim me encartando desse jeito. Por que você não vai dizer? Eu não tenho tempo pra estar esperando. Ah, pois eu vou dizer, mas você sabe pra ver o pior. Ah, por que liga? É porque o pessoal, tudinho, fica dizendo que você é a gente de rebolo. Será que é mesmo? Eu não tô acreditando, não. Procura o que fazer, ó, é sua mãe que os cravalos lá arrombaram. Ah, tá vendo aí por isso que eu não queria dizer. Fala rap*** que ela é freta, rap*** da égua, p***, tudo no mundo que ela é. Deixa de ser, vai olhar que ela tá passando chapéu no seu pai. Janta de rebolo? Fera da p***. O que é isso, janta de rebolo? Fresco, filho da p***, frouxa. Olha, avisa a... Olha, olha, eu vou conversar a pouco, você sabe, olha, eu não vou... Olha. Olha nada, chama ela aí, chão. O cara que nasceu pra me fazer medo, tá entendendo? Foi da p*** que não voltou. Come janta de rebolo? Tchau, uau, uau, almoção. E aí, eu vou ligar agora daquele jeito só pra dar o grau. Seca do Lourenço, muito pra ver o grau. Exatamente, doutor. Um, 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 um. Alô. Alô, Antônio? Oi. Oi, portanto, como é que tá? Tá bom. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá, dona Tereza? Tá aqui. Tá bem? Tá bem. Diga uma coisa, o senhor tá ocupado agora? Ela? Eu digo, o senhor tá ocupado agora? Eu tô. Tá trabalhando, né? É. Quero entregar um negócio aí, o senhor. Oxe, você vem deixar. Mas porque eu tenho que confirmar o endereço daí mesmo. Peraí, viu? Ó, mas tem que ser com o senhor bem de velho que tem um pagamento. Meu? Sim. Que pagamento? Que tem aqui pra entregar, mas porque eu tenho que pagar, mas tem que ser a você. Ah, então você quer vir aqui no meu endereço, né? Não, porque eu quero saber o seu endereço. Você vai me receber. O endereço seu, né? É, mas o meu endereço é... É aqui na Força do Pena. Hã? Na Força do Pena, o senhor, o seu endereço? É, peraí. Aí eu já vou confirmar pra ir deixar o dinheiro aí. É, é, é negócio de depositadoria, é? É. Tá no meu nome? É. Ah, pô, então é nesse endereço. Eu tô aqui, tô em casa. Pronto, eu fico combinado assim. Antônio, mas me diga uma coisa. Oi. É, tu é o que o povo chama de rasganel, é? P*** que pariu. Tu tá com medo, né? Você tem o que fazer, não, seu filho de rap... Corno, queiga, filho da p***. P*** que pariu, filho de rap... Gente que não tem vergonha que fica nos telefones fazendo troca desse jeito. Gente baixa, gente sem vergonha. Não, Antônio rasga não, né? E você é corno. Não lhe rasga não mesmo, rasga. Caba sem vergonha. Pela da p***, vai tomar no p***, seu pela da p***. Isso. A senhora é muito rodada, moleque. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. O fenômeno está no ar. Picadinha, do moção. Eu vou lhe ter agora mais uma vez. Vem cá lá. Eu disse que é p***, né? Eu vou lhe dar atualmente. Eu vou lhe dar aqui. Que pega, né? Vamos ver se é mesmo. Vai lá, gente. Oi. Alô? O que é que é? O Tarsilho está aí. Quem? Eu queria falar com o senhor Tarsilho. O que é isso que eu quero? Eu queria falar com ele. O senhor pode chamar? O que é que o senhor queria? O que é? Quem é? O que é? O que é? O que é? O que é? Tarsilho é o seguinte. Eu estou ligando para o senhor. Porque eu trabalho no fórum. Aí acontece. Explica com as coisas o que é. Eu estou tentando explicar. O senhor não deixa eu estar agoniado. Diga. Mas se informa quem é. Diga como é que é. Eu queria pegar os dados do senhor. Mas o senhor está com ignorância, né? Gadejão. Não, porque a pessoa tem que identificar quem é, quem é, quem não é. Hoje você sabe muito bem que hoje ninguém pode. Nem onde diz assim. Eu sou ele. Tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Não, você sabe disso, né? Por que? É porque, sabe o que é? Você não sabe bem as coisas do mundo hoje não? Como? É cheio de, como se diz, de vagaburais no mundo, hein? A gente tem que, hoje a gente pode falar com a pessoa. Tem que saber quem é que está falando, quem é, quem não é, né? Não, aqui, hoje eu sou. É porque aqui, só que a cidade é do, 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 é do fórum. É porque a gente abriu um sindicato aqui e que o senhor cometeu um delito. Eu? Na minha vida não tenho nem uma, nem uma ficha de mal, Patrãozinho. Não, por causa que o senhor tem duas identidades. Não tem uma ficha nenhuma no mundo, de, de mal. Tem um bosta que, as, nas catearistas, é normal. Pode, 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 de informação. É um nome, só pra tirar duas. Tem um nome aqui, tá Otacílio, e o outro nome tá Catapedo. É, isso é respeito, rapaz. Não, é mesmo, é esse outro nome é do senhor? Não, que se dizem mal, do senhor, de, de, de propósito de, 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 de dizer. O senhor não é o Catapedo, né? Que aí, tá, gente, ele me respeita os outros. Alô. Alô. O que é que tu quer perguntar, o que é? Chamo Catapedo, chamo. Cachorro, beijo. Tu tá coçando arruela. Tu tem cara de Catapedo também? Tu tá coçando arruela, não tem mais prato não aí? É, Catapedo, eu venho que é Catapedo. Sai da arruela, tu tá com, cortando teu c... Ô, moído. Alô. O que é você, hein? Eu sou o dono da casa, o que você quer? Não, o dono da casa é Catapedo, você é o que Catapedo? Cabe, você é negão, hein. Deixa a respeito que é melhor. Eu tenho medo de você não. Rapaz. Vem teu nome. Fala embaixo. Fala embaixo o que, rapaz? Respeito. Respeito o que? Tem medo de tu não, fala da c... Vai catar coquinho na face, eu falo da c... Ataco, p... Tinha, olha. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Obrigadinha, como são. Ela chama na grove, meu pai. Exatamente, doutor. É grande verdade. Vai, quero help, pô. Será, hein? Será, hein? Quando quer a menina? É. É. Home, home. Home. Cai fora. Home, home, home. Alô. Alô, tudo bom? Quem é? Ele, é o seguinte, é porque o pessoal disse que a gente tem que ter muito cuidado com você porque você estava prejudicando a sua saúde, né? O quê? Você disse que você estava aspirando muitos gases. Não sei disso, não. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado com a gente avisado, né? Avisado o quê? Eu vou dizer de outro jeito, você não está entendendo, não. Eu estou aspirando muitos gases que o pessoal está dizendo que você está fazendo. É que você está chorando, assim, muita bufa. Está entendendo? Oh, moça, eu não estou para brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas está fazendo isso. Isso é lá ocupação de gente. Eu estou sabendo quem é você. Você respeita a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Hã? Você é responsável. Quem está fazendo sou eu, agora. Eu me respeite. Quem deve respeitar é você. Hã? Está entendendo? Hã? Eu estou sabendo quem é você. Meu, aquilo não ligou para mim, mas foi por engano. O engano o quê, seu irresponsável? Eu estou sabendo quem é você. Está entendendo? Eu vou lhe procurar aí, eu vou ver. Eu estou sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa de você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Tu está tão amarelo, tu está chorando também. No Brasil é só moção. Eu estou sabendo quem é você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto